Vamos com o Mariela Becker, alô Maria. Ó, eu chamei você pra gente ver essa imagem aí, ó. Você tá vendo o Max Verstappen conversando com o Christian Hornet, o Helmut Marko, tem o Joss Verstappen, o pai dele, ali. Deixa eu ver se é o Jampiero Lambiez, que tá ali do lado, o engenheiro dele. Esse é o centro da Red Bull. É o centro dos resultados da Red Bull nos últimos anos. E é quem tá conseguindo levar a Red Bull, ele tá levando sozinho a Red Bull, né? Porque a Red Bull perde a liderança do Mundial, né? Você tem, hoje em dia, você tem a McLaren, você tem uma briga entre McLaren e Ferrari, uma briga que já foi da Red Bull. E se alguém consegue algo nessa equipe, é aquele... Não, não é o Jampiero Lambiez que tá ali do lado deles, mas, enfim, os quatro outros são os que eu descrevi. Se a Red Bull hoje funciona, aquela ali é a cúpula. É a cúpula do que ainda consegue fazer. Quer dizer, um piloto extremamente competente, num carro que tem uma questão de nascimento, como a gente diz, né? Eles conseguiram ajeitar. Você não vê hoje o Adrian Newell e mais, que o Adrian Newell é o engenheiro-chefe de projeto, mas saiu já da Red Bull. Mas é um carro que eles estão tentando achar uma forma de conseguir lidar, principalmente quando o terreno é um pouquinho mais irregular, que é justamente o que a gente tem aqui. É a altura. A Red Bull tem um problema aí de altura. E aí, ela não consegue render o que deveria render quando o carro tá bem baixinho, perto do asfalto. Ele tem que estar um pouco mais alto. Só que quando o carro tá mais alto e aí já não tem mais tanta carga aerodinâmica, a coisa... é uma equação muito complicada. A turma tá esperando aqui os... a impressão que eu tenho é que os mecânicos estão prontos pra começar a movimentação. É porque é o seguinte, Marica... Eu olho, eu fico animada. Tá ali um animado e o outro aqui conversando provavelmente com a namorada, não sei, com alguém ali no telefone. Eu tô a postos. O que...